Próximo do starting gate, o Catatau. Aí chegando o Catatau para o boxe. Aproximação da salvaguarda. Número 2, Scratchman. Próximo do boxe, lá por fora o Reimombo. É impaciente o Reimombo, hein? Número 7, é Belfast. Instantes que antecedem a partida do último páreo do programa. Você tem um tempinho ainda para fazer sua quadrifeta. Já ultrapassamos da garantia de 20 mil, sinônimo de bom rateio. Neste último páreo. Aí chegaram a Entressafra, agora defendendo a jaqueta do Estúdio das Meninas. Chegou a Entressafra. Vamos à partida, nono e último páreo. Entressafra, Scratchman, Catatau. Atenção. Foi dada a partida para o nono e último páreo. Vai tomando a primeira colocação. Salva a guarda, vai livrando cabeça, pescoço meio corpo de vantagem. Lá por fora, Reimombo tomou a segunda colocação. América em terceiro, Big Bull em quarto. De fato, Otloi em quinto. Catatau em sexto, Rianda Riã em sétimo. Oitavo, Federal. Em nono, Belfast em décimo. Pela linha 1, vai atuando entre Safra. Décimo, primeiro, Scratchman. Entram pela variante. A salva a guarda. Aí ponteando a carreira com dois corpos de vantagem. Balançado, Reimombo em segundo. Big Bull progredindo por dentro. É terceiro, em quarto. Lá por fora, vai atuando, de fato, Otloi. Rianda Riã. Passou para sexto, para quinto. Avança por fora e tenta a quarta. Vão se aproximando da curva de chegada. E salva a guarda, manda no páreo. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Salva a guarda, ponteia com um corpo escasso. Big Bull. Avança por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. Salva a guarda, cabeça e pescoço. Big Bull. Avança por fora. Tenta primeiro posto. Com um entre safra, cá por fora. A entre safra ganhou o terreno. Tomou a terceira colocação. Big Bull é ponteiro, cabeça e pescoço. Lá vem entre safra. E lá por dentro a salvaguarda não se entrega. A entre safra avança por fora. O Big Bull tem pequena vantagem. Entre safra vem. Voando baixo, tomou a segunda colocação. Na ponta, Big Bull. Corpo inteiro entre safra em segundo. Big Bull. Entre safra, cruzam a faixa final. 5, 1, 2 e 4. É a fórmula da quadrifeta. Anunciamos a vitória do 5. Big Bull. Uma boa noite a todos e até amanhã. Se Deus assim permitir.